E aí galera beleza tô de volta aqui para mais um vídeo hoje hoje eu vou voltar no tempo e vou ensinar de novo a criar aparelho hoje eu vou ensinar a criar estrobo aquela estrobo chinesa sete canais que a turma fala que é imitação da SGM mas os canais são diferentes a galera faz o pet da SGM cisma em usar o pet da SGM tá vendo que não tá funcionando direito que você não tá usando todos os recursos do aparelho mas fala que tá certo e isso às vezes irrita um pouco na estrada então para eu parar de me irritar na estrada eu vou ensinar para todo mundo aqui em aberto não vou nem ensinar na minha área VIP eu vou passar direto para a galera total aqui de como se faz isso velho para poder cobrar na estrada negócio bem feito que daí tem um vídeo mostrando como se faz certo que quem sabe aí fica escondendo entendeu parece que é mas que vai levar para o túmulo velho parece que ensinar os outros é coisa de outro mundo né mas beleza desabafa parte vamos começar o curso aí beleza para quem não me conhece eu sou Xuxa eu tô irritado hoje sim porque ontem eu me fodi com essa estrobo aí e esse é seu projeto slide então galera desabafa a parte aí eu tô fazendo esse vídeo hoje porque ontem eu fui fazer um show velho eu cheguei em cima da hora peguei estrobo do da locadora entendeu eu não não vou nem falar quando foi porque eu não quero que identificar a locadora que foi porque a pessoa também que fez isso não tem culpa porque ninguém ensinou ela fazer o certo mas pô foi mó chato velho peguei estrobo se apertava estrobo ela piscava só três partes da estrobo daí você tinha que ficar fazendo gambiarra tem que ficar ficar somando canal é chato velho funciona eu consegui resolver mas é chato resolver então eu vou ensinar o jeito certo de vocês criarem estrobo de vocês aí para não ter mais esse problema beleza então vamos lá primeiramente eu vou pegar uma você tá pipete vou fazer a x5 aqui ó eu vou pegar lá a x5 aqui na tela da x5 aqui na tela 7 canais import certo e daí eu vou vir no fit your type ó a x5 a x5 são quatro dimmers ela não tem um master de dimmers são quatro pedaços estrobo duração shutter e efeito certo a estrobo chinesa que estão vendendo no mercado aí ela vem com dimmer ela vem com dimmer master os quatro pedaços chato de macro ou seja ela tem cinco dimmers ela tem um master de dimmer ela tem um master que controla todos os pedaços e depois os quatro pedaços individuais certo daí tem o chato igual a a da sgm só que invertido primeiro vem o chato na chinês e depois macro essa informação aqui é da que eu peguei ontem mas lógico que vocês podem ter estrobo aí que essa configuração que diferente eu já vi estrobo que começa no chato e depois vem os dimmers então tem configuração diferente não vai falar que eu tô louco não eu sei o que eu tô falando entendeu daí beleza então o que acontece quando você joga a ss a configuração em cima da xm o primeiro fica como master beleza funciona os três pedacinhos funciona só que o quarto pedaço entra no duração de estrobo não tem nada a ver daí o chater entra no lugar certo por coincidência e o macro entra no lugar certo por coincidência certo no caso essa daqui eu chamo de macro mas é duração de estrobo certo é esse canal aqui de cima não é esse canal aqui de baixo eu escrevi errado aqui é duração beleza agora tá certo então vamos lá como que você faz para criar esse aparelho do zero ó você vai vir com botão contrário vai criar sua x5 x noca certo você vai em edit new certo você vai ter seu dimmer 1 beleza que é o dimmer master você vai ter o dimmer 2 e o dimmer 3 caralho parou e cadê o resto dos dimmer não tem né ó só vai até o dimmer 3 velho sai nessa tela eu já ensinei fazer isso em outro vídeo mas eu vou ensinar de novo clique em atributo clique em dimmer dimmer 4 ele tá aqui só não tá aparecendo você clica nele ó para aparecer só se habilitar ele aqui ó e dá um dimmer beleza pronto já tá aparecendo lá na tela você mas você quer o 5 também então você clica no new aqui clique em dimmer aqui ó criou 5 bem aqui clique em dimmer ó já bem automático mineraçãoismo 5 certo você conseguiu fazer os seus os seu 5 dimmers saiu precisa salvar não só fazer nada edit de novo ó tá lá o 4 o 5, daí você coloca o Shutter lá no Beam e o Duração de Strobo agora você criou sua Strobo corretamente 7 canais, 5 sendo com o Dimmer Master, como isso daqui é Master pra você não ter que ficar subindo os pedacinhos toda vez, você já mantém esses pedacinhos 100% quando você quiser criar um efeito diferenciado você mexe nesses pedacinhos quando você não criar, quiser se deixar assim vai funcionar igual um Strobo de 3 canais, tá vendo ela vai ter Dimmer, Shutter e Strobo, porque os pedacinhos já vão estar acionados quem quiser fazer efeito quiser fazer brincadeira com aqueles pedacinhos daí você cria as curvas aqui, certo, você vai lá na edição de efeito e cria seus efeitos pra quem não quiser já tá aqui, ó feito igualzinho o Strobo de 3 canais se você clona se você substitui no caso você pega uma Strobo normal e substitui pra cá vai funcionar se você clona vai funcionar se você faz parcial vai funcionar tudo perfeito, velho e ó tá aqui a chinoquinha vou colocar Mil no ID só pra ficar fácil de chamar vamos lá colocar Mil aqui Story então tá aqui ela, certo tá aqui, ó os Dimmers todos aí lá tá o Dimmer Master at, at, acendeu tá vendo, Dimmer 2, Dimmer 3, Dimmer 4 aqui, ó você tem a tela A e B pra você poder trocar aqui pra você ver ó clicou aqui, ó você clica você consegue trocar A e B então galera simples funcionando o o o shutter no lugar certo o shutter duração no lugar certo ou seja você tem tudo pronto do jeito certo se você for criar um efeito você tem os Dimmers individuais você pode selecionar os Dimmers individuais aqui, ó e criar um efeito legal fazendo os pedacinhos brincarem fazer os pedacinhos piscarem de forma diferente então você tem tudo funcionando essa é a forma correta, beleza gente então esse foi um vídeo aí que eu fiz porque eu fiquei chateado e achei que que tá faltando a galera saber fazer as coisas direito porque a pessoa que fez teoricamente falando velho é um cara foda na estrada ele era pra ele ter feito direito entendeu eu também não vou falar quem foi porque é chato mas um cara bom fez entregou pra um cara que não sabia mas beleza o cara que não sabia não tem culpa e tá passando esse patch pra todo mundo que vai usar na empresa dele velho errado e assim na verdade eu nunca peguei esse aparelho feito direito sempre eu que faço entendeu e deixo nas empresas aí então fica aí gente o jeito certo de se fazer beleza então quem gostou do vídeo aí não esquece de deixar o like porque é importante principalmente um vídeo desse que a galera que sabe aí fica escondendo informação de vocês e o Xuxa tá aqui pra ensinar direito beleza abraço galera até a próxima tchau